Oh, bro, de pimei flech, estou se... Soste... Uh? Estou bom, tipo, procurou, já? Caí, herda-mei, tí, que tu? Eu? É, diz-te-o, né? eu vou ver se está a rola está não comecei bem não comecei bem eu não comecei bem eu não sei por que eu estou com a Nutella eu não comecei bem não comecei bem não comecei bem E aí Ape, vamos ver com as coisas que estão no fundo. Eu preciso sua ajuda! Ape, você não vai ver? Ok, então vamos ver com as coisas que estão no fundo. Você pode encontrar meu floaty? Quando você vê o floaty, clique na sua mão. Lufa, você pode me ver. Aqui está! Você encontrou meu floaty! Obrigado, obrigado! Ok, gente. Agora estou a ir para você. Agora vou me ver com o meu floaty. Eu estou trabalhando com o meu floaty. Eu estou falando de uma fonte. Eu estou falando de uma fonte. Você tem um preocupação sobre os outros lugares. Como é que eu estou? Eu estou voltando todos os vídeos. Eu estou voltando para a fonte. Sim... Eu estou falando de um fonte. Você está no canal. Agora estou falando de um o floaty. Regla të loja s'quen Oborrhe Nese, que kena është lojnë Na studio s'quen Oborrhe është gjën e katë Oborrhe është gjën e katë Ejte Në fundyre vatje Për vojna zivizavizu, 5 vo Regla që s'quen Xambul, unë im shefi 5 vo Deku në probar Ljungja ka ko për vojna 5 minuta E 5 minuta E 5 minuta 5 vo ki nju shef 5 minuta i ki ko Mi gjet Dëmë thonë mi gjetonë Ese anasjeta qëshim shefën Ka 5 minuta kena ko Dëmë thonë So vo i gjonë Qa shkimi hongë Ese se gjonë asen njeskive hongë Ejte Hajde, ha gjenë zebeza bezu më njëte Hajde Zebeza bezu Unë e zgjedi kush me msheli svit Kush me msheli svit Edhe kush me mshefi pari Ma s'parti, unë e fi msheli svit E ty mshefi Mere kam iren Me njivon, e qon ku kimi mshef E me kjetën, e qon ku kimi mshef Albo? Po Ejte 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 I Ejte Deu. 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 E aí, o que você quer fazer? E aí, o que você quer fazer? Não... O que eu tenho que fazer? E aí, você quer dizer que eu tenho que fazer isso aí E aí, dois dois Quais minutos do outro? 2 minutos e 29 segundos Ok O que é isso? A gente vai ver o que eu achei É isso que eu vou fazer O que é isso? 1 minuto 3 minuto 3 minuto 3 minuto É muito bom É muito bom É que você está fazendo 3 minuto É muito bom eu não vou dar uma garrafa eu nem estou fazendo eu nem vou fazer eu não estou fazendo eu não estou falando está aqui então não pode para mim eu não posso falar se eu não posso não me disse Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que estou a fio. Vamos lá, vamos lá, não sei. Só para não, eu estou aqui, eu estou aqui. Não sei, não sei. Eu não sei, eu não sei. Não sei, não sei. E aí... Catol... Não lhe dá pra falar! Você... 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 Eu vou dar um gordo. Eu não quero ver... Eu vou dar um gordo... Eu vou dar um gordo... Eu vou dar um gordo... É um gordo... Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? está aqui, está aqui não é? não é? é muito bom é muito bom Sonzata Sonzata Umer Ukala Une ukala Une une ukala U theological ееet Não, 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 não. Não sei se você não escapar Voa então o que pode ter aqui Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? 3 Nossa, não se pode ter aqui Vamos para ficar aqui E eu fico com essa feita O que você faz? Mil e tal O que você faz? 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 colorful uuuh uuuh calme calme jooooooo uuuuuh o uuuuuh wucu kucu uuuuh kote 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 tretra Dê kote 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 em Uh 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 Peste a corte peste e peste Peste a corte Peste a corte Peste a corte Não me conheço a corte A corte a corte Aqui é uma morada Você pode ver que você tem corte É melhor, é? Loser Loser Ok, homens Pondo que este video está muito rápido Estou bem rápido 5 minutos, 5 minutos Mas eu estou com muito hungry Porque eu estou com uma dieta Que eu estou com um pouco Eu estou com um pouco Eu estou com um outro vídeo Eu estou com um outro vídeo Eu estou com um pouco Que eu estou com um pouco Eu estou com um pouco Eu estou com um outro vídeo Se você tem um outro vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau